Oi gente, oi gente, tudo bem com vocês? Oi Unicornas e Gamers, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui no Marretão, então bora para o vídeo, vai galera, vai, fui! Gente, aqui basicamente é um jogo muito legal de hackear o computador e também tem uma edição, espera que eu não estou chegando nada, agora sim, gente, olha, já tem um computador, gente, basicamente esse jogo de survival hackear o computador e o Marretão pegou as redes. A gente, eu não... Eu errei Não deixei o documentador Ah não, saiu do jogo Gente, agora vamos Esperar que aconteça Fazer um parkour Fazer um parkour Aqui, né Porque o gente Acho que ia ser Não Ai gente, deixa Deixa eu parar, esquece Três, dois, um E Gente, vou fazer uma edição Quando será Esse sorvável Quem ama então é O Ione É o Ione Não achei o computador Aqui não tem Achei um computador Achei um computador E aí Gente, agora eu tô gravando aqui, né? Vamos arquear o computador Arqueando, arqueando Comiando, comiando Comiando Aqui Aqui não tem Não é tudo aqui Não sei, não é tudo, não é tudo aqui Amor, não é tudo aí Ah, sei Ah, tô com o tempo, né? Tchau, tchau, tchau 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 Gente, tô com tosse, né? Mas tudo bem, hein? Não tem problema Pronto 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 Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.